E a Polícia Federal está nas ruas para combater os desvios de recursos de obras do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. A operação acontece em dois estados e no Distrito Federal. Os agentes esperam cumprir 38 mandados judiciais. A Operação Rota BR-090 foi deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Devem ser cumpridos seis mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária e 28 de busca e apreensão. Também estão previstos sequestro de bens, bloqueio judicial de valores dos envolvidos e afastamento dos servidores públicos investigados. A operação visa combater um esquema de desvios de recursos públicos de obras em rodovias sob a gestão do DENIT. A polícia está em Belo Horizonte e em Oliveira, Minas Gerais, além de São Paulo e Brasília. Segundo as investigações, nos últimos cinco anos, as empresas que são alvos da ação fraudaram licitações e contratos e desviaram mais de 450 milhões de reais. Dinheiro que deveria ser investido em obras de manutenção das rodovias federais nos estados. As investigações começaram em 2015 e identificaram que o esquema fraudulento era executado por pregoeiros e fiscais de obras, junto com empresários do ramo da construção civil. Relatórios de auditorias da Controladoria Geral da União confirmaram contratos superfaturados, execução de serviços com baixa qualidade e pagamento por serviços não executados. No esquema de corrupção, as licitações favoreciam as empresas que pagavam vantagens aos servidores do departamento. E os investigados devem responder por corrupção ativa, passiva, peculato, organização criminosa e também lavagem de dinheiro.